Ministro da Cultura e Indústrias Criativas entrega kits de batucada aos grupos carnavalescos da praia e apela ao envolvimento dos empresários para que possam ter um olhar mais de marketing e publicidade como oportunidade de negócio. Abrão Vicente instou também os grupos carnavalescos da praia a se envolverem em projetos sociais ao longo do ano. Tamborins, caixas, surdos, repniques, chocalhos, agogós e baquetas fazem parte dos kits de batucada que o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas entregou esta tarde aos quatro grupos oficiais que vão desfilar no Carnaval 2023 na cidade da praia. Uma resposta aos pedidos dos referidos grupos para poderem engajar melhor os jovens na preparação da batucada a fim de ter um desfile com mais qualidade. É o início de um processo que eu espero que não seja assim tão longo de amadurecimento do carnaval da praia e da sua expansão também como um projeto social e que decorre durante o ano inteiro. E estão os grupos a copiarem projetos sociais ligados ao carnaval? Não, claro, porque normalmente o carnaval é visto apenas como espetáculo do dia do carnaval, os corpos esbeltos, as cores e tudo isso. Mas o mais importante do carnaval brasileiro, que é o carnaval que nos inspira aqui em Cabo Verde, são os projetos sociais nos bairros, nas favelas, nas grandes cidades, mas também é a economia que o carnaval volta. E porque o carnaval é de todos, o governante apela ao envolvimento do setor privado para que passem a olhar para os grupos carnavalescos como uma oportunidade de marketing e de publicidade. Mas também de dotarem parte desses grupos com apoios sociais para se fazer esse trabalho e essa preparação ao longo do ano. Existindo vontade, existindo disponibilidade das pessoas em participar no carnaval, faz todo sentido que o governo também apoie o carnaval da cidade da praia. Ontem à noite, Abrão Vicente visitou os taleiros dos quatro grupos oficiais do desfile deste ano na praia. Vindos do Mar de Achada Grande Frente, Samba Jó do Palmarejo, Bloco Afro Abel de Assi de Achada Santo António e Vindos da África de Achadinha. E disse ter constatado que alguns estão mais avançados nos preparativos que outros. Temos grupos que estão um pouco mais adiantados que outros porque têm outras condições, como Vindos da África ou o grupo do Gamal que está na escola técnica. É preciso criar melhores condições tanto para o grupo de Estela Grande Frente como do grupo Samba Jó para poderem ter segurança, em primeiro lugar, porque há alguns bairros, parece que há uma sensação de que as pessoas não estão seguras para sair para fazer o ensaio. É preciso criar as condições sociais para que os bairros participem no carnaval. A semelhança daquilo que acontece na ilha de São Vicente, é preciso que haja um empoderamento da logística do carnaval para que quando se chega o mês de fevereiro, de facto, o carnaval tenha outra pujança e principalmente se possa dignificar as pessoas que fazem parte deste folclore nacional. Normalmente, os grupos têm dificuldades em arranjar atrelados para o transporte dos andouras, mas este ano será mais fácil, garante o Ministro da Cultura, que também é Ministro do Mar, e desta forma conseguiu fazer a ponte. Conseguimos fazer a ponte com o Conselho de Administração de Anapor, que tendo atrelados disponíveis, disponibilizou a cada grupo da cidade da praia um atrelado, o mesmo processo que nós também fizemos nas outras ilhas onde houve esse período. Portanto, estamos a tentar facilitar para que, havendo disponibilidade, as instituições colaborem, cooperem e, de facto, o carnaval seja uma grande festa. E, de facto, o carnaval seja uma grande festa.